Boa noite às mulheres e homens aqui presentes. É muito importante, eu entendo, que a instalação dessa audiência pública para tratar da verdade e gênero, mostrar como a ditadura violentou e cometeu violências contra as mulheres. Eu acho que sou uma presa política também. Fui torturada juntamente com toda a minha família. Sou testemunha ocular de um assassinato de um dirigente comunista, Carlos Nicolau Daniele. Sou testemunha também de um desaparecimento, que é o caso do Edgar Aquino Duarte. Tive meu companheiro preso, que nas primeiras horas da tortura entrou em estado de coma. Tive minha irmã presa, grávida, sendo torturada. Meu sobrinho sofreu essa tortura antes mesmo de nascer. Tive meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura, na Operação Bandeirantes. A Janaína, com 5 anos, e o Edson, com 4 anos de idade. Eu tenho 40 anos que esses fatos aconteceram comigo e falo com dificuldade dessa situação. Inclusive, sofri várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita nós nuas, as mulheres nuas, os homens também ficavam nus, com vários homens dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, na boca, nos ouvidos. E meus filhos me viram dessa forma. Eu urinada com fezes, com... Enfim, o meu filho chegou para mim e disse Mãe, por que você ficou azul e o pai ficou verde? Porque o pai estava saindo do estado de coma e eu estava azul de tanto, aí que eu me dei conta, de tantos hematomas no meu corpo. Numa dessas sessões, um torturador da Operação Bandeirantes, que tinha o nome de Mangabeira ou Gaeta, ele... Eu amarrada na cadeira do dragão, ele se masturbando e jogando a porra em cima do meu corpo. Eu não... Eu não gosto de falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de tratar a verdade de gênero pensando nessas desigualdades entre homens e mulheres em que os agentes do Estado, os repressores, usaram dessa desigualdade para nos torturar mais, de uma certa forma. Usar essa condição, nós fomos torturadas com violência sexual, usaram a maternidade contra nós. Minha irmã acabou tendo parto, tendo filho na prisão. Eu não sei até hoje se meus filhos foram levados para o César ver, mas levaram para a mãe ver os filhos. E nós sabemos o quanto é a maternidade, o ônus da maternidade que nós carregamos. Então, diante disso, eu sempre fui... E tem aqui... Eu tive... Eu até esqueci de dizer, mas eu tive sempre o apoio da Léo, porque quando eu saí desse processo todo, a Leonora, a Léo, que eu chamo de Léo, também estava presa. e nós pudemos, assim... Eu pude falar com as mulheres presas, trocar essas experiências, mas eu acho... A Léo pode falar melhor do que eu depois, mas eu acho que a violência sexual nós sempre omitimos. Era muito forte falar da violência sexual. Nós deixamos... Nós mesmas, as sobreviventes, nós deixamos essa violência sexual como sendo algo mais secundário nas nossas vidas. Nós priorizamos denunciar. Eu mesma, quando saí, o tempo todo, eu tenho... Eu sou a família Teles, que tem uma ação contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nós conseguimos que o Estado declarasse declarasse que ele é um torturador. E nós conseguimos isso, inclusive na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Mas nós priorizamos falar da violência contra as crianças, da violência, das torturas que nós sofremos enquanto militantes políticos, sem dar especificidade à nossa condição de mulher. Nós falamos dos assassinatos que nós presenciamos. Sempre nós denunciamos o assassinato do caso Nicolau Daniel. Nós nunca deixamos de denunciar. E nós... Eu acho que é um peso muito grande falar da violência sexual. Você fica muito estigmatizada. Você quase que ou é secundarizada mesmo ou é dado um descrédito. Isso aí não é tão importante assim. Eu acho que foi assim que nós vimos esse tempo todo. Então eu queria agradecer muito, tanto a Comissão Estadual como a Comissão Nacional da Verdade, de estar instalando nessa 26ª audiência o debate da violência contra as mulheres, que a ditadura cometeu, que é a verdade de gênero. Queria destacar também que os objetivos principais da Comissão Nacional da Verdade são esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do artigo 1º. E nessas graves violações de direitos humanos não pode deixar de considerar a violência, as violações dos direitos humanos das mulheres, a violência praticada contra as mulheres. Também faz parte dos objetivos promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Eu sou da Comissão de Familiar de Morte, desaparecidos políticos, me sinto comprometida com essa comissão e seus objetivos. Desde o momento em que saí da prisão, me senti comprometida em buscar os familiares e contar o que eu tinha passado e o que eu tinha visto os outros passarem, os que foram assassinados. Então, por essa causa e por esse motivo, é que eu estou e me sinto assim... Trabalho, no momento, na assessoria da Comissão da Verdade e acho que a minha contribuição é porque a Comissão da Verdade nasceu da luta dos familiares, dos mortes e desaparecidos políticos, para esclarecer onde estão, o que aconteceu com eles, em que circunstâncias, e não esquecer que, dentro desses mortes e desaparecidos políticos, há 50 mulheres, e essas 50 mulheres eu queria estar nomeando uma por uma para que a gente firmasse aqui coletivamente esse compromisso de buscar esclarecer, localizar e dar um lugar justo a essas mulheres, porque a história tem sido bastante injusta ainda com as mulheres. Então, eu queria estar falando disso. Eu tinha 27 anos. Hoje, eu tenho 68 anos. Mas eu tenho. É Edilane. Alceri Maria Gomes da Silva. Era da vanguarda popular revolucionária. Foi assassinada em São Paulo, em 1970. Ana Maria Nassinovic Corrêa, a ELN. Foi morta em 1972, em São Paulo. Ana Rosa Kucinski, Silva... Não, está correndo demais. Não dá. Eu vou falar devagar. Ana Rosa Kucinski Silva, ação libertadora nacional, desaparecida em São Paulo, em 1974. A Natália de Souza Melo Alves, PCBR, 1973, Pernambuco. Áurea Elisa Pereira Valadão, Elisa. PCdoB, 1974, região do Pará, Araguaia. Aurora Maria Nascimento Furtado, Lola, ALN, 1972, Rio de Janeiro. Carmen Giacomini, VPR, 1977, na França. Catarina Helena Abiesab, ALN, 1968, São Paulo. Dina Elza Soares Santana Coqueiro, PCdoB, 1974, Pará. Dinalva Oliveira Teixeira, Dina, PCdoB, 1974, Araguaia, Pará. Eliane Martins, 1963, Minas Gerais. Essa era um bebê, quando foi assassinada, no Polo da Mãe. Esmeraldina Carvalho Cunha, 1972, Bahia. Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, ALN, 1972, São Paulo. Jerosina Silva Pereira, VPR, 1978, Suécia. Elenira Rezende, Souza Nazaré, PCdoB, 1972, Pará. Eleni Teles, Ferreira Guariba, VPR, 1971, Rio de Janeiro. Iara, Iauvelberg, MR8, 1971, Bahia. Ieda Santo Delgado, ALN, 1974, São Paulo. Iris Amaral, 1972, Rio de Janeiro. Isis Dias de Oliveira, ALN, 1972, Rio de Janeiro. Jana Moroni Barroso, Cristina, PCdoB, 1974, Araguaia. Jane Vanini, Emir, 1974, Chile. Labib Elias Abdur, 1964, Rio de Janeiro. Lígia Maria Salgado Nóbrega, Bar Palmares, 1972, Rio de Janeiro. Liliana Inês Goldenberg, Montoneiros, 1980, Brasil. Lutz Maria Vanderlei Pontes, PCBR, 1972, Rio de Janeiro. Lúcia Maria de Sousa, Sônia, PCdoB, 1973, Pará. Luísa Augusta Garlipe, Tuca, PCdoB, 1974, Pará, Araguaia. Lida Monteiro da Silva, 1980, Rio de Janeiro. Margarida Maria Alves, Movimento Sindical, 1983, Paraíba. Maria Ângela Ribeiro, 1968, Rio de Janeiro. Maria Augusta Tomás, Molipo, 1973, Goiás. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, VAR Palmares, 1976, Alemanha. Maria Lúcia Petida Silva, PCdoB, 1972, Pará, Araguaia. Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, VAR Palmares, 1972, Rio de Janeiro. Maria Regina Marcondes Pinto, Mir, 1976, Argentina. Marilena Vilas Boas Pinto, MR8, 1971, Rio de Janeiro. Miriam Lopes Verbina, PCBR, 1972, Pernambuco. Mônica Suzana Pinos de Binstorque, Montoneiros, 1980, Rio de Janeiro. Neide Alves dos Santos, PCB, 1976, Paulina Rastu, VPR, 1973, Pernambuco. Ranuzia Alves Rodrigues, PCBR, 1973, Rio de Janeiro. Solange Lourenço Gomes, MR8, 1982, Rio de Janeiro. Soledad Barrette Viedma, Vierrita, VPR, 1973, Pernambuco. Sônia Maria Lopes de Moraes, Ângel Jones, ALN, 1973, São Paulo. Sueli Omico Canayama, Chica, PCdoB, 1974, Pará. Thelma Regina Cordeiro Corrê, PCdoB, 1974, Pará. Terezinha Viana de Assis, AP, 1978, Holanda. Valquíria Afonso Costa, PCdoB, 1974, Pará. Zuleika Angel Jones, Suzu Angel, 1976, Rio de Janeiro. Aplausos.